E quem entra comigo direto na temporada de moda é inverno 2009, Ana Botafogo, tudo bem? Muito bem, melhor ainda agora que chegando aqui no Fashion Rio. Dá um look geral na Ana, quero saber como é que ela monta as produções dela, qual é o teu conceito de moda? Ah, o conceito de moda tem que ser prática, elegante, chique, mas tem que ser prática, eu acho que tem que ser prática. Hoje em dia eu tenho, além das minhas grifes de malha, de bailarina, eu tenho também uma moda casual na minha loja, então tem que ser uma coisa prática para as jovens. Ana, com o passar do tempo, qual é a forma para se manter bem com a cabeça e o corpo, né? Numa época que se fala tanto em guerra contra o peso, em cuidados com a pele em função do sol? Eu diria que é dançar balé, né? Porque é o que eu mais faço e eu acho que isso faz bem para o corpo e faz bem para a mente. Balé, música, música clássica e os grandes balés que eu sempre danço me fizeram muito bem. Para isso, você está falando para Porto Alegre, algumas passagens por lá? Eu sempre tenho muitas passagens, adoro todo mundo aí de Porto Alegre e espero que esse ano, 2009, que eu possa voltar lá novamente. Obrigado, Ana Botafogo. Um beijo.